Abertura 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 E o mulher, se ela não queria crescer Assim, a batia da cor, tudo que me falou O amor sem perigo E o amor, abre a porta do meu rio E se acompanha, a porta da rua Vem, 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 vem E o amor, vem E o amor, vem, vem, vem E o amor, vem, 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 vem E o amor, vem, vem, vem E o amor, 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 vem Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.